Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar E ganho com esse jeito de menino Tão alegre, tão meigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Quero ler beti-beti polar, e ler café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de idoletrar Eu quero ler petit petit polar, ler café com chocolate 17 anos pra vestibular, pra encher o saco, tem que estudar Já tive essa idade, sei como é que é, mas tu tá lidando com uma mulher Vê se me obedece, tem que respeitar, você é gatinho, mas assim não dá Quero atitude, quero atenção, tem que dar valor, é o que tu tem na mão Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de idoletrar Não quero mais brincar, brincar de idoletrar Eu quero ler petit petit polar, ler café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de idoletrar Não quero mais brincar, brincar de idoletrar Eu quero ler petit petit polar, ler café com chocolate Ler petit petit polar, ler café com chocolate Eu quero ler, deixa eu ler Parabéns!